Essa nova lei do crédito cooperativo é fundamental, é uma modernização. Todo dia tem que modernizar as coisas. Às vezes uma lei de 20 anos, 30 anos atrás não serve para nada mais. O mundo continua evoluindo, continua se desenvolvendo e o cooperativismo é o grande sistema que une todos os pequenos, onde as pequenas propriedades se tornam grandes e eles vão tratar também do avanço do agro paulista, que em 2021 cresceu 28,64%. O CAR é fundamental nas apurações de crédito. Desde sempre, toda operação de crédito solicita a inscrição no CAR, o número do CAR. E agora, o CAR, uma vez analisado e uma vez processado, como estamos caminhando aqui no estado de São Paulo, ele vai expressar a etapa processual, em que etapa estamos, no seu documento, no seu recibo. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo.